Olá! Hoje vamos aprender sobre a Idade Média. Era um tempo de reis, rainhas, príncipes, princesas, mas também existiam aqueles que sofriam, e sofriam bastante. Esse período é chamado feudalismo. Essas pessoas que sofriam muito eram os camponeses. Eles eram os servos do Sr. Feudal. O Sr. Feudal geralmente era um rei que mandava em tudo. Ele era aquele que tinha o poder para mandar e desmandar. E é onde ficavam os castelos, suas terras. Vamos conhecer então, na história de hoje, como era a vida desses camponeses. Como eles viviam e como, depois de um longo tempo, com transformações na sociedade, eles conseguiram sair dos feudos e ir para as cidades. Vamos lá? O Sr. Feudal vivia em castelos, castelos luxuosos, onde existia todo o conforto do mundo. Lá tinha suas terras, onde era para plantio. Mas quem trabalhava em suas terras? Quem trabalhava em suas terras eram os camponeses. Esses eram os servos. Eles tinham que trabalhar para poder comer. E moravam para fora do castelo do Sr. Feudal. Vamos lá? Vamos ver? Temos o castelo, o bosque, onde esse Sr. Feudal e os nobres caçavam. O moinho. E temos também a moradia dos servos, que era para fora do castelo. Geralmente, os servos trabalhavam de dia dentro do castelo e, à noite, iam para suas casas e poderiam também plantar perto de suas casas. Eles dependiam totalmente do Sr. Feudal. Na Idade Média, então, os servos tinham a vida presa à terra. Eles não tinham liberdade. Eram obrigações dos servos. Vamos lá? Sr. Feudal. Deixo você usar minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas. Ok. Era uma vida muito dura para esses camponeses. Eles tinham que pagar muitos afazeres. Esses afazeres eram chamados de corveia. O Sr. Feudal dizia, trabalhe para mim alguns dias da semana. Atália, me dê parte de sua produção. Aquilo que ele fazia para comer. Ele tinha que dar ainda metade para o Sr. Feudal. Banalidades, paga pelo uso do forno e do moinho. E o dízimo, pague o dízimo à igreja, já que ela também é uma Sr. Feudal. Ok. Eles tinham muitos afazeres. Era uma vida muito dura. Tínhamos também uma forma de proteção e fidelidade. Chamamos de vassalagem. Era quando um nobre, o vassalo, oferecia seu serviço militar e fidelidade em troca ao Sr. Feudal, o Sucerano, dava proteção e um feudo para ele. Assim, eles se protegiam contra as invasões dos bárbaros e de outros povos ali na Europa. Era um momento de muitos conflitos. Os camponeses não queriam mais morar nos feudos, pois sua vida era difícil. Não tinham liberdade para nada. Então, começaram a ir para as cidades. Nas cidades, eles podiam comercializar seus produtos e ganhar seu dinheiro. E, então, não dependiam mais do Sr. Feudal. Os camponeses começaram a abandonar os feudos, aquelas terras onde eles eram obrigados a servir o Sr. Feudal. E começaram a ver nas cidades uma forma de ganhar o dinheiro e ter sua liberdade. Começava, então, surgir o comércio. Ele movimentava as cidades. Vários produtos de vários lugares do mundo começavam a chegar. Os camponeses viram, então, uma oportunidade de se libertar e, com isso, ganhar seu próprio dinheiro. Quando surgiu, então, o comércio nas cidades e os camponeses começaram a ir para as cidades vender seus produtos, começou a ocorrer muitas mudanças, muitas transformações. E, assim, um novo mundo, uma nova forma de se viver, de conviver com as pessoas começou a surgir. E essa nova forma de viver, nós vamos entender na nossa próxima história. Você não pode perder!